Shanks, o ruivo, tem tudo pra ser o pirata vivo mais poderoso atualmente. E tem Elbeth com proteção. A ira dos gigantes, que é o lugar que conecta tudo. Uranus, Redline, Ohara, o século perdido. Também é lá onde um timeskip pode ocorrer. Quer saber tudo sobre o arco mais gigante de One Piece? Então tem que falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente meus trazendo um vídeo muito legal. Elbeth, a ilha dos gigantes. Vocês sabem que Elbeth, ao contrário, é Fable, Fábulas. E Usopp é inspirado em Esopo, o pai das Fábulas. Então sabemos que Elbeth é o arco do Usopp prenunciado a mais de mil capítulos atrás. Mas o que mais vai acontecer aqui? E se eu disser pra vocês que vamos saber a história do Shanks, sobre a Redline, sobre o tesouro One Piece, sobre Nico Del Sol, sobre o século perdido. Esse é o arco mais importante de toda a série. Exatamente. Assiste até o fim porque vai explodir a sua mente, inclusive com algumas teorias aí que fazem muito sentido. Pra mim é praticamente um spoiler. Antes de eu falar, dá uma ajuda aí pro Mangão. Volta no Premium Best. Claro, se você gostar do canal, você só precisa votar uma vez. Tentei passar pra final aí, não consegui. Tô na repescagem. Tenho uma nova chance. Claro, se vocês me ajudarem, deixarem seu voto. Não leva dois segundos. Votem aí pra pior geração chegar lá na final e conseguir garantir o troféuzinho. Tá bom? Se você puder me ajudar, muito obrigado. Recadinho dado? Agora vamos decifrar tudo sobre o arco mais gigante do mundo de Opício. Então vamos lá, meus amigos. Elbuff, pronunciado há muito tempo, desde Little Garden. E os chapéus de palha acabaram de anunciar que vão pra lá depois de Egghead. Com certeza vai ser o arco com o maior número de revelações de toda a história. Porque todos os grandes mistérios convergem diretamente pra essa ilha. Shanks, Uranus, Deus Sol, Red Line, Ohara, Século Perdido. Se Egghead é um livro de revelações, imaginem Elbuff como uma verdadeira biblioteca. Primeiro, podemos falar aqui do mais rubro dos mistérios da série, Shanks o Ruivo. Shanks acabou confirmado como sendo um protetor de Elbuff durante o seu embate contra os piratas do Kid. Mas ele age muito diferente do que vimos de outros imperadores. Shanks não cobra pela proteção da ilha e trata os gigantes como amigos, ao ponto de mobilizar um exército inteiro pra o defender sem nem mesmo o Ruivo pedir. O fato de Shanks ter Elbuff sob sua bandeira se torna um pouquinho mais óbvio por conta da sua temática viking que salta aos olhos. É bastante óbvio que os gigantes de Onpis são inspirados nos exploradores bárbaros nórdicos, os vikings e toda a sua mitologia. Temos o príncipe Loki, claro, a referência ao deus da trapaça. Temos os visuais, temos Hairudin até usando um golpe chamado Gungnir, que é o nome da lança do deus Odin. A alcunha de Shanks, o Ruivo, tem influência direta de Eric, o Vermelho, um grande viking norueguês do mundo real. O navio clássico viking também é chamado de Drakkar, que tem o arco ali na forma de um dragão e é basicamente o que o Shanks possui no seu lendário navio Red Force. O que se conecta ao mistério, porque se esse navio foi feito em Elbuff, indica que teremos carpinteiros na ilha dos gigantes. E aqui mais uma convergência de mistério. Lembram quando o navio Noah foi danificado lá no arco da Ilha dos Homens Peixes e os Reis do Mar? Acabam comentando que não tem outra opção a não ser pedir ajuda deles. Mas quem são eles? Bom, dada a escala de Noah que é gigante, maior até que a Ilha dos Homens Peixes e carpinteiros gigantes existindo, fica mais fácil descobrir onde Noah vai ser reparada. A minha inspiração favorita de Shanks e que sempre jogo em alguns vídeos falando sobre como Ichiro Oda criou esse personagem, até mesmo o conceito de toda a história de One Piece, do próprio Luffy, é de Vicky o Viking. Enquanto sempre apontamos séries famosas que Oda pode ter tirado algo, as misteriosas cidades de ouro, o estúdio Ghibli, isso acaba sendo apenas conjectura criada por nós fãs. Mas Vicky o Viking é praticamente uma das únicas, se não a única série que o autor confirmou ser sua inspiração. Oda disse que foi esse anime que o fez gostar de piratas quando ele era criança. Olhando pra Vicky a cor do seu cabelo, na hora já sabemos de onde saiu o visual de Shanks, o ruivo. O interessante desse desenho é que em todos os episódios, os Vikings estão a caminho de pilhar algumas terras longíquas e tirar tudo que valia a pena. Mas quando o Vicky e os seus piratas vikings sempre chegam em uma ilha, outra pessoa já está causando problemas. Então os vikings acabam derrotando esse grande vilão e recebem um monte de tesouros e recompensas dos moradores que ficam muito agradecidos. É daqui, galera, que o Oda tirou esse miolo da história de Luffy, o pirata que não é um herói, mas que sempre salva o dia. E por causa dessa série, eu acredito que vamos resolver outro grande mistério lá na ilha de Elbaf. Como diabos Shanks impediu Kaido de ir a Marineford e mais ainda, como o ruivo se moveu tão rapidamente pra chegar na guerra de Marineford. A resposta pra isso está no navio de Vicky. O Vicky, que bem, se você reparar, é o Red Force inteirinho. E quando olhamos o que esse navio de Vicky faz, nós entendemos como o Shanks se move tão rápido. O Red Force pode literalmente ter diversas velas se abrindo. Não sei se ele vai chegar a voar, mas que essas diversas velas estarão presentes no Red Force de Shanks, isso eu aposto. Imaginem a velocidade que ele pode alcançar, ainda mais que seu haki do rei pode ser utilizado pra causar bons ventos. Ou quem sabe, sua espada Grifon pode ter algum tipo de poder ligado aos ventos. Temos o navio então mais veloz de todos os mares de One Piece. Isso poderia até explicar como ele se moveu de Kaido até Marineford de uma forma tão rápida e que nunca vimos nada parecido. Isso, claro, também pode se ligar a outro grande mistério. Lembram da convergência de mistérios? Na Ilha dos Gigantes é onde sabemos que Yggdrasil reside. Você pode ver seu tronco colossal que nem mesmo cabe na tela ou nas páginas do mangá. E nas mitologias, essa é a árvore que conecta os nove mundos. Sabemos que Skypiea tinha outra entrada. A única maneira que acabou sendo mostrada até agora de chegar na Ilha do Céu é uma forma um pouco ortodoxa, até perigosa demais, pelo qual os chapéus de palha acabaram passando, onde eles decidiram entrar em um Kinoch Upstream. Mas, chegando em Skypiea, outra forma acabou sendo mencionada por Ganfau. O pico do Alto Oeste. Talvez você não saiba, mas tudo aponta para o Oeste em One Piece. Doutor Hiluluki viu as cerejeiras que curaram ele em uma Ilha do Oeste. Existe outra entrada de Skypiea chamado Alto Oeste. Tudo isso porque a jornada do Luffy é inspirada no conto de Sam Wukong e a jornada para o Oeste. Então, o Luffy ainda vai passar por esse Alto Oeste pelos perigos mencionados pelo Ganfau. É quase certo que isso possa estar no Novo Mundo. Ainda na Ilha do Céu, vemos o pé de feijão imenso que segurava toda a cidade de ouro. Seu nome é Gigante Jack. Uma alusão à fábula de João e o pé de feijão. A questão é, de onde surge o Gigante Jack? Se suas raízes estivessem firmes sob Skypiea, as pessoas saberiam disso e usariam para chegar ao céu com muito mais frequência. A única forma vegetal, colossal, que temos um vislumbre fora dali é a árvore gigante no meio da Ilha de Elbaf. E eu acredito que é isso que o Nelfau se refere como Alto Oeste. E onde o pé de feijão tem suas raízes fincadas. Por isso, o Shanks pode ter se movido tão rapidamente também para Marineford. E mais ainda, talvez o pé de feijão tenha literalmente nascido do corpo de um Gigante chamado Jack. Algum herói lendário do passado que morreu no topo da árvore e dele brotaram os caminhos que se ligam às outras ilhas. Sabemos que a cultura gigante é baseada em toda a tradição Viking, Nórdica e essas mitologias. E descobrimos que o príncipe de Elbaf se chama Loki. Mas olha só, não vimos nenhum castelo nos flashbacks da Big Mom. Então, onde estaria a realeza de Elbaf? Eu acredito que esse castelo pode estar localizado no topo dessa árvore gigante. Como uma analogia ou referência ao reino dos deuses Aesir na mitologia Nórdica. Portanto, o castelo ou a cidade real de Elbaf seriam como Asgard. Assim como a árvore gigante seria Yggdrasil. E como é uma árvore muito importante, outro mistério que podemos acabar conseguindo aqui com respostas é sobre também as outras lindárias árvores. Adão, Eva e conhecimento. O Shanks, ele lembra muito o deus nórdico Tir também, né? Que como o Shanks tem apenas um braço. Shanks e Tir compartilham muitas semelhanças além das físicas. Ambos eram famosos por sua esgrima, sua justiça e seu cabelo vermelho. E pra fechar, no dia do Ragnarok e Garmy, o deus da batalha Tir vão lutar e o deus acaba perdendo sua vida em um feroz combate. Em muitas ilustrações, Garmy também é retratado de uma forma diferente. Uma forma que nos faz lembrar de alguém na hora. Uma forma onde ele possui três cabeças. A conexão de Shanks e Barba Negra pode ser revelada também na Ilha dos Gigantes. Mas um bom mistério, a serpente banhada em sangue. Esse é meu favorito, galera. No capítulo 1, 2, 9, Dory e Brog usam o seu Hakoku. Um golpe chamado Nação Guerreira. Poderoso demais. Porém, qual a sacada aqui? É que os gigantes mencionam que a única coisa que pode resistir ao seu ataque é a grande serpente encharcada de sangue. O que seria essa grande serpente encharcada de sangue? A Red Line. Pensem nisso. Uma estrutura serpentina indestrutível que abrange o mundo inteiro pode ser facilmente a Linha Vermelha. Mas então por que os gigantes chamaram de um nome diferente? Por que eles chamaram de uma serpente banhada em sangue? Bom, os gigantes, como eu já citei, são baseados nos Vinks e nos seus mitos. E um dos seus mitos mais populares é a serpente chamada Yormurgand, a serpente do mundo. Um dos filhos, inclusive, de Loki, que mantém o mundo no lugar, envolvendo-se ao redor dele e mordendo sua cauda. E olha só, hein? Quando Yormurgand soltar a sua cauda, o Ragnarok estará em andamento. Legal, né? Isso é interessante que o Oda escolheu nomes inéditos para todos os gigantes, porém, curiosamente, o único gigante que ele manteve um nome real foi do príncipe de Elbaf, Loki. E sabemos que nesses mitos, Loki e a serpente do mundo tem conexões mais profundas. Isso fica muito legal quando você também começa a localizar diversas referências a serpentes. Temos na história de capa do Enel, temos em Shandora, temos na Amazon Lily, temos na própria montanha reversa. Temos algumas antigas ruínas ali com imagens de uma serpente-dragão. E o que torna Oda um gênio é sempre a sua capacidade de interligar coisas do passado com o futuro. Talvez estas imagens sejam a Oda insinuando a verdadeira natureza da Red Line, pelo menos nos mitos populares do seu mundo. Isso me leva a uma teoria, a estátua de Virch em Skypiea, se você olhar bem, parece muito um homem-peixe, mas como humanos vindo do céu cultuam uma estátua que representa a Terra, mas que tem a cara do Jimby? Pode ser porque os humanos não faziam parte das raças originais que vieram à Terra em um passado distante. Os deuses astronautas foram outras raças, mas houve uma inversão de papéis. Os nobres hoje são os deuses, eles são chamados dragões celestiais e até utilizam roupas de astronautas. Podemos presumir que os dragões celestiais possam ser um bando de alienígenas ou então assumiram esse posto de outras pessoas. Talvez do povo original do Reino Antigo ou então da verdadeira Terra dos Deuses, a raça dos Lunarianos. Agora, esses alienígenas precisavam de uma nave colossal para viajar à Terra. E se essa nave espacial for gigantesca e tiver a forma de um anel? Muitos anos atrás, esses anéis em forma de nave espacial vieram à Terra. Dragões celestiais amaram esse lugar por conta da sua água abundante e do seu ouro. E por conta do tamanho gigantesco de sua nave espacial em forma de anel, era impossível para eles pousarem na Terra. Então, ao invés disso, o que eles fizeram? A tracaram na Terra, a envolvendo. A gigantesca nave espacial ficou coberta com pedras grossas, paredes vermelhas, para que ninguém descobrisse a sua verdadeira origem ou mesmo que ela não sofresse danos. Por isso, a Red Line é indestrutiva. Porque tem tecnologia à frente do tempo atual e perdida há mais de 800 anos. Se você olhar bem, Mary Joys é um lugar curioso, né? Porque da onde vem a fonte de água da Terra Santa que está a 10 mil metros de altura? Ela pode literalmente vir do All Blue. Então pode ser que a linha vermelha, galera, é uma engrenagem gigantesca que está girando o mundo verticalmente. E isso afetou o quê? A rotação da Terra. Por isso os mares subiram. O tesouro One Piece, a fonte de energia para remover a Red Line ou a nave espacial em forma de anel. Fora isso, temos outros pontos em Elbaf. O Deus do Sol adorado por eles. A única raça na atualidade que mantém festividades. A Nika. Big Mom devorando Madre Carmel e os seus amiguinhos que... Olha, eu ainda acho que falta alguma coisa aqui porque é um tema um pouco pesado. Eu gosto do desfecho, mas eu sinto que falta uma peça desse quebra-cabeça. Porque se for isso mesmo, o Barba Negra pode ter replicado o mesmo em Barba Branca. Comendo o seu coração. Bom, os destinos de Kid e Lau também serão revelados. E talvez o melhor reencontro da série. Jaguar de Sal e Nico Robin que vão revelar os mistérios de O'Hara e os seus estudos. Outro ponto, galera. Elbaf, eu aposto com certeza que é onde vamos ter pela primeira vez informações de Uranos. Porque Urano na mitologia é referido como o pai dos gigantes. E a melhor parte que eu sei que muitos pedem o retorno de Enel. Eu sempre me perguntei onde o Enel caberia na história. Mas Elbaf é um lugar mais que perfeito para ele fazer esse retorno. Porque sabemos que a entrada da Ilha do Céu oficial é o pico do Alto Oeste. Se for em Elbaf, um pé de feijão gigante levaria de Elbaf até as Ilhas Celestes. Se Enel retornar da Lua para a Ilha do Céu diretamente acima de Elbaf. Isto poderia fazer com que ele parecesse ser Thor. O deus do trovão que na mitologia nórdica os gigantes cultuam bastante. Seria muito interessante ver isso. Além disso, quando ele retornar da Lua. O Enel pode optar por utilizar a alcunha de deus da Lua, Enel. Porque é assim que eu acho que ele vai acabar se chamando depois de retornar à Terra. Ele vai aprender o verdadeiro nome de Fervert, que é Lua. E vai conquistá-la, chamando a si mesmo de deus da Lua. E quem melhor para lutar contra o deus da Lua, Enel, do que o deus do Sol, Luffy. Este seria um paralelo incrível. Não apenas na questão de Lua e Sol. Mas também com os paralelos presentes aí entre Skypiea e Elbaf. Porém, pode ser também um momento de um outro herói vir a brilhar. Usopp que vai encontrar finalmente sua motivação, sua coragem para ser um bravo guerreiro. Elbaf é sem dúvidas o seu arco de força, de caráter. O começo da realização do seu sonho. E claro, o que muitos se questionam. Timeskip. Teremos um timeskip de treinamento, Elbaf? Shanks ou alguém insano de forte vai treinar os chapéus de palha? Não. Curto e grosso sim. Não vai, galera. Esquece timeskip de treino nesse ponto. É confirmado no mangá que não vai rolar timeskip. Mais precisamente quando descobrimos que a profecia do amanhecer. Das fronteiras de Wano. Dos piratas de uma nova era chegando. Acontece agora. 20 anos após a morte de Oden. Eu não vejo que função outro timeskip teria para a narrativa. Tudo está acontecendo agora. Estamos na saga final. A ordem mundial está desmoronando agora. Ora, repetir temas pessoalmente é uma grande impossibilidade que eu vejo em Tiro Oda fazer. Por melhores que fossem os arcos como o Shaboud. Eu não consigo ver isso funcionando novamente. Todos os outros grupos principais. Barba Negra. Shanks. Dragon. E Musama. Estão fazendo seus movimentos. E eles não vão esperar que os chapéus de palha tenham um outro timeskip de treinamento. Agora no fim de tudo. Aí sim. No epílogo da série. Onde pulamos quem sabe para 20 anos no futuro. Para vermos como o mundo ficou após Luffy utilizar o tesouro One Piece. E onde está cada um dos chapéus de palha. Será em Elbafi que Luffy vai entregar também o seu chapéu ao Shanks? Com certeza não. Afinal Luffy prometeu superar o ruivo antes disso acontecer. E como ambos estão atrás do tesouro One Piece. O primeiro a chegar em Lough Tale decide quem se torna o próximo Rei Pirata. Mas mesmo assim. Como eu disse. Elbafi tem tudo para ser o arco mais gigante de todos. Muito legal né galera. Elbafi tem tudo para ser o arco mais revelador de toda a série. Muito, muito mais do que Egghead. Porque ali vai convergir os grandes mistérios deixados para trás na trama. E quanto a Red Line. Você acha que pode ser uma nave em formato de anel. Que encaixou ali. Atracou na terra. Mas isso acabou modificando o seu eixo. Por isso os mares subiram. Interessante isso né. Por que ninguém consegue distruder a Red Line? Porque pode ser um material feito do apô metal. Por que não? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou faz o que? Deixa um like. Não esquece de votar no Mangão e no Premium Bash. O link está aqui no primeiro comentário. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Obrigado.